A CIDADE NO BRASIL Colocou mais um estúdio Ou melhor, centralizou todos os seus estúdios Até agora A trabalhar em Call of Duty Temos a Blizzard Que é um pedigree à parte Pertence à Activision Pertence à sociedade Enfim, há ali uma ligação muito forte Mas pertence sim à Activision Que é a Blizzard E temos os jogos todos da Blizzard Que já não é a Blizzard de antigamente Mas pronto, continua a ser a única divisão independente E ainda assim A absorver a mão de obra Digamos assim, os estúdios da Activision Recentemente Centralizou a Vicarious Vision Para produzir Diablo 2 Portanto, nem sequer a Blizzard Já começa a ser a Blizzard Mas sim Um punhado de grupos de mão de obra Que vêm da Activision E veja-se que a Toys for Bub É então o último estúdio Penso que não haja mais nenhum estúdio Sei lá, Tiranda King De telemóveis Telemóveis Call of Duty Mobile Enfim, tudo gira à volta de Call of Duty Basicamente Então a Toys for Bub É assim o mais recente estúdio A ser adicionado À equipa Não para fazer um novo Call of Duty Ainda se fosse isso Ainda se compreendia Mas sim para dar assistência Portanto, um dos estúdios principais da Activision Que nos deu Sei lá, mais recentemente O Spyro O Crash Bandicoot Os jogos que fizeram um revival Estas duas séries Entre Remakers E o Crash Bandicoot 4 About Time É um dos estúdios Mais antigos Da Activision Ou melhor É um dos estúdios Mais antigos Do mercado Eles estão basicamente Há 30, 31 anos Sim, há 31 anos Eles se fundaram Em 1990 Com Sei lá, o Star Control Do tempo do Amiga ainda Bem Enfim É um estúdio É muito triste Porque Basicamente Eles fizeram O Star Control Fizeram o Pandemonium Para quem se lembra Na primeira Playstation E depois Deram nova vida Ao Spyro de Dragon No universo Skylanders E basicamente Eles inventaram Aquilo que a gente chama O Toys in Game Toys for Game Ou Toys in Live Assim, a interação Entre bonecos Já agora Skylanders 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 Em Malta É uma pena Porque Isto tornou-se Uma febre Incrível E obviamente Que a Activision Desmiuçou Até ao Totano A sua Universo Skylanders Todos os anos A lançarem Um título novo Com novas mecânicas Com novos brinquedos Para se comprar E os brinquedos São bastante bons Muito melhores Que a Disney Infinity Ou os da Lego Enfim Todos os da concorrência Excepto antes Talvez os Amiibo Mas ainda assim Os Amiibo Não tiveram jogos Propriamente dito Como os Skylanders E eles basicamente Inventaram aquilo Que é considerar Então os brinquedos A interagir Com os jogos Diretamente É uma grande pena É uma perca Para a indústria Porque Prova-se que Aquilo que dá dinheiro É o que move As grandes Os grandes editoras Se a Electronic Arts Está numa Por exemplo Star Wars Tudo girava À volta de Star Wars Todos os seus estúdios Estavam a trabalhar Em Star Wars Ainda assim Não consegue ser Tão extremo Como a Activision Porque a Electronic Arts Ainda tem Battlefield Ainda tem FIFA Tem Desporto E tem alguns outros Franchisings Do seu catálogo Mas a Activision Aos poucos Deixou Praticamente De ter estúdios Desde o tempo Em que explorava James Bond Em que explorava Os jogos da Marvel Spider-Man Por exemplo E os estúdiozinhos Foram todos sendo adicionados Pouco a pouco A render Call of Duty Diga-se passagem Call of Duty Eu não tenho nada contra Eu sou fã Da série Call of Duty Para mim é dos melhores FPS Eu todos os anos jogo E gosto de jogar Cada episódio Que traga Por mais repetitivo Por mais que seja Batido o cenário Sei lá Da Segunda Guerra Mundial Eu gosto de jogar Este último O último Black Ops Foi bastante bom Também gostei Mas daí A ter Um Call of Duty Em que todos os estúdios Estão a trabalhar E obviamente Que não é Por causa dos episódios Anuais Estamos a falar Do novo monstro Que a Activision tem Que é o Warzone Basicamente tem 100 milhões de jogadores Quando nós temos 100 milhões de jogadores Num jogo Free to play Neste caso Mas dependente De conteúdo constante Sempre microtransações Para fazer Gastar dinheiro Obviamente que tem Que se tem mão de obra E é isso que A Activision Está a fazer E então É impressionante Porque Call of Duty Mesmo assim Continua a ser Anualmente Ano sobre ano O jogo mais vendido Do ano Vocês vão a ver Qualquer lista Dos jogos mais vendidos De determinado ano É praticamente Impossível não ver O Call of Duty Em primeiro lugar E quanto muito Está no pódio Em anos em que Por exemplo A Rockstar Lança um GTA Um GTA V Ou um Red Dead Redemption Aí vemos Que o Call of Duty Perde o primeiro lugar Mesmo que seja Temporariamente Mas todos os restantes anos Eles assumem O primeiro lugar De vendas E obviamente que Os jogadores Compram Respondem com a carteira E a Activision Está a responder Então com E continua a responder Com novos capítulos Anualmente Deixa de ser É muito estranho De vermos que Deixamos de esperar Qualquer título Da Activision E toda a gente sabe Que a Activision Não faz nada A não ser pelo dinheiro Para satisfazer Obviamente As ambições Dos seus acionistas E se é A Call of Duty Que está a render É isso que eles vão fazer Mas Em termos De perspectiva Do lado do estúdio É tão triste Ver o que é que fez A Toys for Bub Additional work Reparem Additional work Em Call of Duty Não interessa Qual episódio Vocês sabem que Vocês sabem que Existem atualmente Três estúdios A fazer Os capítulos Anuais De Call of Duty Num sistema De rotação Desde o flop Que foi o Ghost Basicamente Eles faziam Rodavam entre A Treyarch E Infinity Ward Que criou A série Alternavam os dois Anualmente faziam um Ou faziam outro Dois em dois anos Eles tinham que apresentar E quando foi a barraca Do Ghost De Infinity Ward A Activision Adicionou A Slash Jammer Studios Na rotação E começou a rodar Entre os três Dando três anos Para cada estúdio Fazer o seu capítulo O que me parece Bastante Bem Em termos Daquilo que seria As ambições E aquilo que seria As necessidades De Call of Duty Modernos Os jogos foram começando A ser mais Muito mais Exigentes Temos a campanha Temos sei lá Os Zombies Temos agora O Warzone Enfim Temos muita coisa Em torno de Call of Duty E como eu disse Call of Duty Mobile É outra galinha De ovos de ouro Que Activision tem E então Depois temos Eu tenho aqui anotado Para não me esquecer todos Os estúdios Que basicamente Foram encostados E reparem Muita gente Desses estúdios Acabam por sair Frustrados Porque Trabalhávamos Num franchising Ou numa série Com renome E de repente Estamos a fazer Call of Duty Trabalho adicional Qualquer pessoa Se vai embora E é o que aconteceu Com a Toy Storm Up Pelo que eu vi Já levou-me a sacudir dela Foi Muita gente embora Acho eu que até Os líderes da empresa Já se foram embora E isto faz lembrar Um bocadinho Aquelas atitudes Que as empresas têm Que é Querem despedir alguém Mas não podem despedir Porque se calhar É caro Pagar indenizações Então metem-nas encostadas A uma secretária Basicamente sem fazer nada Até as pessoas Morrerem de tédio E acabarem por sair Embora Para elas próprias E isto faz-me lembrar Um bocadinho Os estúdios Não vamos fechar os estúdios Mas quem ficar ainda no estúdio Abrimos obviamente a porta Facilitamos a sua saída E quem ficar cá dentro Vai fazer Call of Duty Pronto Isto é o que está a acontecer Com os estúdios Ou pelo menos Aquilo que eu os vejo Obviamente É isso que eu vejo Então temos A Toys for Bub Que basicamente Esta decisão Deve ter tido a ver Com o Crash Bandicoot 4 O Spear Reunited Sei lá O Remastered Estes últimos jogos Que eles fizeram Não venderam Aquilo que estava à espera O Crash Bandicoot 4 Vendeu meio milhão de cópias Que para Activision É migalhas Obviamente E realmente Não vendeu muito E a gente sabe Mas estamos a falar De jogos Remastered Neste caso Até foi uma sequela direta E foi um jogo Que foi bastante Elogiado Tanto pelos fãs Que desejavam O regresso para o Crash Bandicoot Como a própria imprensa Que obviamente Deu Boas reviews ao jogo Mas isso não chega Tem que vender E perde-se assim Mais um estúdio Com 31 anos Que merecia obviamente Outros fechos E então temos Desde Do Ghost Desde que A Treyarch Não A Infinity War Meteu o pé na poça Rotação de 3 anos Temos então Como eu disse A Treyarch A fazer Black Ops Temos a Infinity War A fazer Que fez o último Modern Warfare Em 2019 Portanto o Black Ops Em 2020 Significa que O próximo jogo De 2021 Será à partida Da Sledgehammer Games Ainda não foi anunciado Mas deverá ser O estúdio A apresentar No jogo Depois Destas 3 Temos então Os estúdios Difundos Digamos assim Que mais ninguém Vai ouvir falar neles Ou pouco tem ouvido Falar neles Temos a Raven Software Que deu vida Sei lá A Wolfenstein E Jed Academy Nos velhos tempos Está a fazer trabalho Adicional Sobretudo A componente Se não me engano Multiplayer A ajudar diretamente Infinity War Nos seus jogos Temos a Binux Que era um Um estúdio Especialista em portes Eles basicamente Têm 50 jogos Tudo portes De umas plataformas Para as outras Dos jogos Da Activision E não só Portanto E sempre foi realmente Um estúdio de apoio Obviamente está encostado A fazer Call of Duty Temos a High Moon Studios Que era O estúdio interno Que desenvolveu Alguns jogos Da licença Transformers Lá está E está O que é que eles estão a fazer Call of Duty E agora temos Toys for Bub Skylanders A fazer Então Trabalho adicional A Vicarious Visions Era outro estúdio Há semanas Ou ao mês Fui despachado Para a Blizzard E no resto Então como eu disse Mais ninguém Para fazer Portanto Jogos Tony Hawk Spears Guitar Heroes Enfim Todas aquelas coisas Todas aquelas séries Digamos assim Que Activision Espermeu Até ao limite Poderiam regressar A qualquer altura O Tony Hawk Toda a gente esperava Por exemplo Este episódio Este remake Do primeiro e segundo jogo Fossem um testar Um testar das águas Para que Para que a Activision Voltasse Com um jogo Original e próprio Acho que não foi o que aconteceu Mas pronto Isto é a minha opinião É muito triste ver Então Que Call of Duty Preencha Preencha Fórmulas muito Fórmulas muito testadas E há pouca margem Neste momento Para estes estúdios inventarem Mas se der flop Se por acaso Não venderem Porque apareceu Uma série nova Ou porque Sei lá Warzone Acaba por cair Os jogadores Porque aparecem Outros Battle Royales A Activision Antigamente Era uma espécie De um tripod Tinha Guitar Hero Tinha Call of Duty E tinha Tony Hawk Digamos assim Todos os anos A sair em episódios novos Eram as três Principais Séries Em que eles Me usavam Todos os anos Novos capítulos Tony Hawk Então foi uma loucura Durante muitos anos Todos os anos lançavam Guitar Hero A mesma coisa E também Call of Duty Vai fazer 20 anos Para o ano Penso eu Que também não é outra coisa Se não Lançarem títulos Todos os anos Enfim Digam nos comentários Se vocês Estavam à espera Que a Toys Forbub Fosse encostada à boxe Se vocês conhecem O trabalho da Toys Forbub Obviamente que conhecem Pelo menos de Skylanders E mais recentemente Estes títulos De Spiro E de Crash Bandicoot Mas É uma pena Acabar assim E é uma pena Que a Activision Se foque Apenas numa série Pelo menos Que eu me esteja A lembrar agora Qual é o vosso jogo Da Activision Que mais esperam para este ano Provavelmente Não tem muitas hipóteses De não ser Call of Duty Digam nos comentários O que é que vocês acharam Obrigado por assistir Deixem o vosso like Para apoiar este vlog E vemos no próximo Um grande abraço Amigos O que é que vocês acharam